Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui eu e a Caroline Porque quinta-feira, quarta-feira Nossos filhos, nós levamos eles no AG Para fazer exame de covid Porque estavam resfriados, gripados E a médica lá do AG falou o seguinte Que criança na idade deles Elas ficam em média oito vezes ao ano Com gripe, gripadas Ou pegam alguma virose E isso quando não vão para a creche Quando elas vão para a creche Elas ficam até treze vezes ao ano Elas são infectadas com alguma virose E não é só virose O Davi está com a cabeça cheia de piolho Então é o jeito a gente cortar o cabelo dele Então eu vou tirar aqui um pouco da juba dele Olha a juba tem que pentear Não tenho juba nada Olha como está Para ver se ameniza a coceira Que ele está coçando muito a cabeça Então acompanha aí Eu vou usar os meus dotes de cabeleireiro agora Que eu herdei do meu pai Que também não é cabeleireiro Então vocês já sabem Acompanha aí Essa façanha Quase não acontece com ninguém isso Não, eu quero ver a juba Garçom Para, para Aqui Tem que ficar assim Será que o Zaque vai ter que cortar também? Ele vai fazer larga, mas humano Porque é para ele não se sujar Para, meu filho Parou, parou Só vai ser para cortar Calma, rei luzinho Não, não, não Bota aqui Debaixa a cabeça Filho, não doem Olha aqui, não doem nada Não, não, não Não, não Não, não Davi, para, meu filho Para É só para cortar o seu cabelo Não Bora que eu vou cortar Deixa que eu corto Depois tu corta o meu Tá bom? Eu quero se eu cortar o meu Bora, se não Bora, Davi Bora Vai, Dona Deixa ele fazer uma vez Só para você ver como é que é Davi Vou cortar o dois Calma, filho Devagar Bem devagar, papai Vai Tá, tá Pronto E aí não dói Bem devagarzinho, papai Tá passando É os cabelos, filho Devagar Sim, mas tu tem que ficar quieto Ai, tá botando Ei, filho, calma Olha Olha Não balança, Davi Nunca pode Tá doendo Calma, filho Tá doendo Tá doendo o que, meu filho Já terminou Já terminou Tira a máquina A cabeça Tá doendo o que, meu filho Calma Calma Para, Davi Davi, para Vira a cabeça Tá Fica quieto Vira assim a cabecinha pra lá Davi, ajuda o seu pai Isso Meu Deus, filho Vai Vai devagar Devagar Não vai ter medo O que? Vai ter que Tá pulsando Calma, porque você fica mexendo Para de mexer Não vale Tá pulsando Tá pulsando É porque você fica Pegando na máquina Não fica pegando nada Vai ficar um rapazinho Sabe o que? Vou tirar o excesso com a tesoura É isso que eu falei Tira o excesso com a tesoura Vai com a tesoura agora Vai doer Não, a tesoura não dói, filho Você não quer que eu faça essa parte? Não Fica quieto, filho Sai de baixo, Isaac Tu vai ficar só cabelo O outro aqui, ó Fica tanto de cabelo Isaac Sai daí, filho Tu vai ficar só cabelo Tão bonitinho Ai, ai Eu fico parado lá Ficou tão lindo Cabelo lindo Vamos resolver um problema Então, gente O corte ficou tão bom Que eu trouxe ele aqui Pro pessoal da usina Pra ver como ficou E me contratar, né Depois eu vou mostrar pra vocês Como ficou E aí Tchau 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 Então, galera, nós levamos o Davi na barbearia, ali na usina que fica na Cooper da Rua Amazonas, aqui no Garcia, em Blumenau. E, cara, graças a Deus que ele conseguiu desfazer o que eu fiz. Eu achei até que ficou legal, mas... Putz, o Davi estava odiando. Apesar de ter conseguido cortar bastante, o cabelo dele ficou muito bom, profissional, o rapaz lá que cortou, não lembro o nome dele agora, muito profissional. Então, eu queria agradecer a ele. Muito obrigado. Para você que é daqui de Blumenau, você precisa de um profissional para cortar o cabelo do seu filho, você pode ir lá na barbearia, que eles vão te atender muito bem. E você vai ver que é muito de qualidade o serviço. Beleza, para você que assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma dedada aí no like e aciona o sininho de notificações, porque vídeos como esse ainda virão muitos, né? E, pô, eu conto muito com a ajuda de vocês para aumentar o alcance do canal aí, para aumentar o número de inscritos e a gente poder ser mais motivados a postar cada vez mais vídeos do nosso dia a dia, da nossa vida de pais, de três filhos e para quem está assistindo agora à noite, boa noite, boa tarde, bom dia, valeu! Tchau, tchau, tchau!